Erick Land e Rogerinho vai no avião Tô com um problemão, tô ficando louco Peguei uma novinha que faz mó gostoso Pois é, Rogerinho, é golpe de novo E logo eu que falei que tava brindado Só foi ela sentar, fiquei apaixonado A malandrinha é golpe baixo Quero vir, quero vir, vem, vem, salta, vai, vem Eu disse vai novinha, vai, vai, vai Pois senta, vou, estou cinto, vai Pois senta, vai, cara, e amanhã Alô, colojo, diz, seu assim Eu disse vai novinha, vai, vai, vai Pois senta, vou, sozinho pro parque Pois senta, vai, cara, e amanhã já quero mais Erick Land e Rogerinho Tô com um problemão, tô ficando louco Peguei uma novinha que faz mó gostoso Pois é, Rogerinho, é golpe de novo E logo eu que falei que tava brindado Só foi ela sentar, fiquei apaixonado A malandrinha é golpe baixo Eu disse vai novinha, vai, 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 vai Pois senta, vou, estou cinto, vai E amanhã, vai, caralho E amanhã já quero mais Eu disse vai novinha, vai, vai, vai Pois senta, vou, sozinho pro parque Pois senta, vai, caralho Pois senta, vou, sozinho pro parque Pois senta, vai, caralho Eu disse vai novinha, vai, vai, vai Pois senta, vou, sozinho pro parque Pois senta, vai, caralho Caralho Que amanhã já quero mais Vai, caralho É o Elenquilante, o Rogelinho Caio É o Elenquilante É pra bater no coração Ai, bebê Deixa o ano a pressão, vai, vai